Nós temos que participar, até para denunciar a farsa a cada momento. E há uma estratégia deliberada do governo de protelar a instalação da CPI. Nós já perdemos 45 dias, essa CPI deve ser instalada às portas da Copa do Mundo, dia 13 de julho termina a Copa, dia 17 é recesso parlamentar e depois, em agosto, campanha eleitoral. Então, isso é a estratégia adotada pelo governo para inviabilizar qualquer investigação. A CPI do Senado, como foi gerada, como foi gestada, ela não vai investigar o que a Petrobras precisa que seja investigada. Ela vai investigar o que o governo quer que seja investigado. Então, por isso, nós não vamos gastar energia numa coisa que não vai chegar às conclusões que o Brasil está exigindo. Vamos gastar energia, sim, na CPMI, com deputados e senadores, com o mínimo de independência e com determinação de investigar aquilo que as esquinas do Brasil estão exigindo.